Satisfação, look gay de tal oeste, o máximo respeito é salteira de rap Morri no passado, voltei no presente, pronto pra matar esses caras no trap Selecionado, eu vim pra essa track, flows em pericão, notórios no free Airsoft, ponta laranja aqui, encosta caralho, dá um abraço aí Galera, aqui é toda do Paraná, certo? O bagulho vai ser muito louco Só chama, 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 certo? Vem, vem, vem! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita em hippie Hippie! 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 Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita em hippie Hippie! 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 Uh, 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 uh Aí Licença pra chegar a batalha da aldeia, vem esse ó pra passar energia, vai Sou o zídeo mais pesado da tribo que incendeia em ser batalha Da aldeia! Seu batalha! Sou o zídeo mais pesado da tribo que incendeia em ser batalha Talvez! Seu batalha! Talvez! Aí, aí, aí Ah, aí O tempo fechou, se liga na neblina Aí na Ju, cê veio parar em São Paulo, mas vem à toa de Curitiba, cê sabe Já perdeu ela na semana passada Aí, mais interessante, cê sabe que complexe cê sempre dá mancada Pega a visão, cê sempre dá mancada, ela vem semana passada e você tava logo em casa Pega a visão, cê se liga, ele mandou bem, só falta aí encaixar no beat E aí, 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 aí Mas calmar parceiro, chega quase verdade porque você tá mentindo nesse assunto Se liga, ele tava em casa, mano, você que não faz nada, ele tava trampando, mas trampa junto Eu mereço, liga que o papo é bizonho, eu não vim à toa, tô correndo no meu sonho Então, cê sempre deu, fala de mim quando cê tiver a mesma coragem que eu Aí, aí, aí Aham, aham, aham Então demorou O teu parceiro é bravo Falou que no beat nós não encaixa Aê, cê é bravo pra caralho, não fez isso na batalha do Bacacha Cê sabe Porque é isso que eu te explico Não apareceu na batalha do Bacacha Agora que é em São Paulo, quer dizer que é mito Pega a visão Pra você ver como esse cara é vacilão Pra você ver, mano, que eu não tô de brincadeira Aonde você tava, seu bosta, quando eu ganhei o Cachoeira E aí, aí E aí, aí E aí, aí E aí, aí Essa é pra você Se liga porque você falou no seu papo de MC Você correndo atrás do seu sonho Desmerecendo o nosso olho O que que nós faz aqui? O que vocês tão fazendo aqui? Só que, meu mano, eu falo que agora a ideia é besonha Claro que eu respondo o que vocês tão fazendo aqui Envergonhando o nosso estado e só passando vergonha Ei, ei Ah, 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 ah Aí Aí Cê tá ligado na Ju que agora cê aparece Porque a aldeia tá em pop Só que eu tô aqui antes Chega e pergunta pro Bob Cê tá ligado? Agora cê fica em choque Mano Cê fala que tá aqui apoiando Mas eu tô aqui em miliano Ai, rapaziada Eu vivo aqui só no conceito Esses caras hoje Botam pro Paraná mais cedo Ah Chega o Zé Indica Ou se você gosta Eu perdi logo da presenitiva É tipo assim Perdei a consequência, meu parça Só que agora você desmereceu e enxugou a trajetória Perdei a consequência Só que de que tanto perder A gente aprende a bater com a vitória Cala a boca aqui, meu aliado Perder não é consequência pra quem está preparado Então, eu te mando no dia Não vou perder hoje Eu vivo muito pra hoje, tá aqui Barulho pra essa batalha, família Sejam sempre justos, certo? Olha só, vamos lá Sejam justos Barulho pra Black Will e LPR Barulho pra Naju e AJ Naju e AJ na próxima Não, na primeira fase Quero ver, quero ver Hoje eu vim pra matar louco Eu me sinto bem Se quer rima, tento tipo M&M Matando papadoc O que vocês querem ver? MC não fica em choque Eles falam, eu nem ligo Digo pro inimigo Pode deixar comigo O pai que tá no toque Eles querem hipop Muita gente Gama com os amigos Faça o que a gente